O que o Daniel Silveira fez foi um crime. O que ele cometeu foi um crime, uma ameaça às instituições, tudo aquilo está previsto na Constituição, no Código Penal, fim de papo. Agora, se tem uma coisa que é verdade, é que o STF já foi muito mais permissivo no passado com esse tipo de crime, com manifestações de pensamento. Isso mudou muito ao longo dos últimos anos e é por aí que a gente vai hoje, né, Idar? Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ellen, querida. Bom dia aos ouvintes. Pois é, Megali. E o que provoca essa discussão nossa hoje é que o Supremo vai julgar, nessa terça-feira, seis pedidos, veja a sua ação, seis pedidos de abertura de ação penal contra o senador Jorge Cajuru. Pedidos feitos, parece que um ou dois, pelo senador Vanderlan Cardoso e os outros pelo ex-secretário de Transportes de São Paulo e ex-deputado federal Alexandre Baldi. Por quê? Por conta de ofensas que o senador Jorge Cajuru fez em rede social. Injúria, caluna, difamação. O Baldi, ele chamou de vigarista, lixo não reciclável, diz que ele fazia parte de quadrilha. O Vanderlan foi acusado pelo Cajuru de ser idiota, incompetente e usar o mandato para fazer negócios. E o que está em jogo aqui de novo, gente, é os limites entre liberdade de expressão, imunidade parlamentar e crimes comuns. Um debate que hoje está na ordem do dia por conta do caso do deputado Daniel Silveira. Nesse caso do Cajuru, a PGR deu pareceres pelo arquivamento dos pedidos, dizendo que o Cajuru agiu, sim, dentro dos limites da imunidade parlamentar. O ministro Celso de Mello, que é o relator original desses casos, concordou com a PGR e mandou extinguir os processos e o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Quando ele pediu vista, segurou um pouco e agora liberou para a pauta de amanhã, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Alguns analistas muito próximos do Supremo acreditam que os casos vão ser, de fato, arquivados. Por dois motivos. Primeiro, porque o STF, assim, sinalizaria ao Congresso que decisões pontuais, como essas que são tomadas, no caso do Daniel Silveira, para proteger a força institucional do tribunal, não vão levar a um atropelo generalizado da imunidade parlamentar. Esse é o ponto um. Mas o ponto dois é uma sinalização importante, até para jogar um pouco de água fria nessa fervura, nessa tensão entre as instituições. Agora, o segundo ponto, também relevante, e mais relevante, talvez, porque aí é o argumento jurídico da história, é porque ofensa, por pior que ela seja, não é crime, Megalha. Ela pode gerar ações civis, mas não penais. A gente vai lembrar que, há pouquíssimo tempo, o deputado federal Otônio de Paula foi condenado, mas na esfera civil, a indenizar o ministro Alexandre de Moraes, porque o chamou de cabeça de ovo, lixo, esgoto e outras coisas mais. Também no curso dessas investigações do inquérito das fake news. Mas o que o Supremo deve dizer no caso do Cajuru é que, apesar dessas ações, e talvez reprimendas e indenizações na esfera civil, não caiba ação penal. E é uma sinalização, como eu disse, de que a imunidade parlamentar ainda vale. Ela vai ser colocada de lado quando tiver em jogo a força institucional do Poder Judiciário. Eu tenho pra mim que esse caso do Daniel Silveira não deveria nem ter chegado ao STF. Deveria ter sido resolvido ali no Congresso Nacional, que decidiria sobre a cassação e bola pra frente. Mas o Congresso Nacional não tem agido. O Conselho de Ética parece que não serve pra nada. A minha visão é que um deputado que xinga o outro de lixo humano não reciclável, e vai xingar a mãe... Esse cara não tem autoridade moral pra ser deputado, e deveria ser acionado no Conselho de Ética. Mas o Conselho de Ética não se mexe. E que alternativa a gente tem, então, Aydar? Pois é, Megali. Você sabe que o Judiciário foi aumentando esse poder de controle dele, inclusive sobre manifestações de parlamentares, muito por conta da omissão do Conselho de Ética, tanto da Câmara como do Senado. Você não vê, de fato, casos que deveriam ser, sim, enquadrados em quebra de decoro, claramente quebra de decoro, quando você atenta contra uma investigação judicial em curso, você quebrou o decoro parlamentar. É impossível você dizer que isso não é quebra de decoro parlamentar, até porque isso é uma análise subjetiva. Mas, por mais subjetiva que seja, você está atentando contra uma investigação em curso. Quebra de decoro parlamentar. Só que as comissões, o Conselho de Ética da Câmara e do Senado não funcionam mais. Como não funcionam mais, eles estão lá dormindo em berço esplêndido, você não tem uma ação e você acaba jogando para o Poder Judiciário. Porque é um fenômeno que ocorre, não é de hoje. Você vê muitos casos que travam no Congresso Nacional, vários casos, principalmente pauta de costumes, por exemplo, que travam, não chegam a um consenso mínimo, de jeito nenhum, e os próprios partidos políticos vão e jogam para o Judiciário. Assim, você expande a força, a atuação do Judiciário, e agora a gente está vendo essa reação, justamente, contra essa expansão. Como você disse antes, antes não era assim. Eu posso lembrar a coisa de 10 anos, eu estava na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e estava sendo julgado se se abriu ou não uma ação penal contra o Marco Feliciano, por conta de um tweet odioso que ele colocou. Ele escreveu algo como a podridão dos sentimentos homoafetivos levam ao ódio, ao crime. Como que dizendo que o fato de você ser gay, você acaba provocando o crime contra você. Perdão, está tocando aqui, claro. Acaba trazendo, provocando o crime contra você. E aí a turma do Supremo disse que aquilo era coberto pela imunidade parlamentar, que a liberdade de expressão não existe só para proteger aquilo que seja de bom gosto, por mais que fosse odiosa a declaração do Marco Feliciano. Mudou, de lá para cá veio mudando, mas você vê uma omissão, tanto lá na origem do Supremo Tribunal Federal, em enquadrar esse tipo de coisa, como também, claro, preconceito em relação aos homossexuais, como também dos conselhos de ética de não estabelecer limites. Dá nisso que a gente está vendo hoje, essa tensão desmedida entre os poderes, quando cada um não joga do jeito que deveria jogar no seu quadradinho. Pois é, o Feliciano, com aquela boca cheia de dente, ele tem o direito de pensar isso. Tem. E a Constituição tem o direito de protegê-lo, inclusive, no caso de manifestações detestáveis como essa. Mas o Congresso Nacional deveria virar para ele e dizer, olha, aqui você não tem vez. Aqui você não tem condição de exercer um cargo tão importante como o de deputado federal, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de manifestação. Que coisa desumana. Agora, só para encerrar, Aydar, agora há pouco a gente se perguntava aqui se alguém que perde os direitos políticos, como o Daniel Silveira, portanto não pode se candidatar a nada, poderia eventualmente ser indicado a ministro de Estado. Eu não sei se você estava nos ouvindo, não sei se você me escreveu, porque eu estou sem celular, acabei esquecendo em casa, mas caso não tenha ouvido, a gente buscou aqui o artigo 87 da Constituição, em que se lê, os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Foi o Ivan Brandão que correu atrás desse artigo. Então está bem claro que o Daniel Silveira não poderia ser indicado a ministro, né, Aydar? Não, se ele tem os direitos políticos suspensos e ineligibilidade é a suspensão dos direitos políticos, não poderia. Eu ouvi, Megali, e eu fui atrás aqui, inclusive estavam me respondendo exatamente isso agora. De algumas fotos, eu ouvi você me citando. E também me lembraram aqui do caso do Lula. O caso do Lula sequer tinha direitos políticos suspensos, porque ele ainda não havia sido condenado. Ele foi tentar, ele foi tentar não, né, a Dilma Rousseff ia nomear ele para ministro da Casa Civil e o próprio Supremo Tribunal Federal, uma eliminada do ministro Gilmar Mendes, suspendeu a nomeação dele para ministro da Casa Civil, porque se entendeu que houve desvio de finalidade. Exatamente. Ali era outra coisa, né? Era outra coisa. Mas, assim, qualquer cargo de ministro de Estado, ainda que ele tenha os direitos políticos, se entender que há desvio de finalidade, pode se suspender. Pode se suspender a nomeação. Com a suspensão dos direitos políticos, então não resta muita dúvida. Apesar que toda vez que a gente fala que não resta muita dúvida, hoje em dia, dá um que procode nada, né, né, Beto? Então, vamos ver. Quando a gente vai ver, resta sim. É só o que resta, no final das contas. É só o que resta.